Música Os salários da prefeita Ivone Barofaldi, do prefeito Reni Pereira e de todos os secretários municipais iriam aumentar 6,23%, mas os vereadores vetaram o projeto de reajuste. Segundo eles, o momento é de crise. A proposta feita pela Comissão de Finanças de um reajuste no salário dos vereadores aqui de Foz do Iguaçu foi vetada pelo presidente da Câmara, Fernando Duzo. Segundo ele, esse não é o momento ideal para o aumento de salário. Aconteceu analisando o contexto da crise hoje que nós vivemos e recentemente até as notícias que vêm do Rio Grande do Sul onde não há dinheiro nem para pagar os salários dos servidores concursados eu como presidente conversei com os vereadores e tomamos a decisão em conjunto que só serão feitos os reajustes dos servidores concursados os dos cargos de prefeito e vereadores ficarão congelados e não terão nem o reajuste da inflação. Em reunião, não houve nenhum tipo de resistência dos vereadores a respeito do veto. Absolutamente nenhum. Todos os vereadores foram sensíveis e entenderam que essa era a medida mais adequada a ser tomada. O reajuste iria ser conforme o índice inflacionário. Era um aumento de 6,23% para cada vereador. Agora, só vai ter a mudança nos salários dos funcionários concursados da prefeitura. Quanto eu for presidente, a minha decisão é que o salário dos parlamentares e do prefeito e da vice fica congelado. Por telefone e por e-mail, a nossa equipe tentou contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Foz para saber se o município pretende ou não derrubar o veto dos vereadores, mas ainda não tivemos retorno. A gente volta agora com a Patrícia de Castro, que traz informações sobre o Festival de Gastronomia, um festival um pouco diferente. De 6 a 8 de agosto será realizado o Festival Regional de Gastronomia Criativa de Foz do Iguaçu. O evento é organizado pelo Hotel Continental e conta com o apoio do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Um dos objetivos do evento é trazer para Foz do Iguaçu três noites da cozinha contemporânea. Então, relembrando, de 6 a 8 de agosto acontece o Festival Regional de Gastronomia Criativa aqui em Foz do Iguaçu. Mais informações você pode ter no site do Hotel Continental, www.continentalwin.com.br. Patrícia de Castro para a UDC Notícias. Todos os anos, a Universidade de Renome Mackenzie escolhe uma faculdade do Brasil para fazer uma parceria e entregar um dos melhores cursos de mestrado do país. Este ano, o Grupo Universitário Dinâmica das Cataratas foi o privilegiado, bem como os mestrandos de Foz do Iguaçu, que recebem a oportunidade única de cursar um mestrado com nota máxima da CAPES sem sair de casa. Na verdade, foi um sonho, né? Que a gente sonhava com uma instituição renomada, histórica, a nível internacional, como a Mackenzie, uma das principais da América do Sul, da América Latina. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem e, principalmente, eu fiz o meu doutorado fora. Então, o mestrado eu fiz aqui em Foz. Quando se estuda na própria cidade, é muito melhor, é muito mais fácil, porque você tem as aulas condensadas. É difícil uma pessoa pegar e ficar terça, quarta e quinta morando em São Paulo durante um ano e meio. É muito complexo isso. Então, é uma pessoa que tem família ou que trabalha. Então, é uma forma de facilitar a vida dos nossos professores, da comunidade toda aqui da região, de ter uma oportunidade de fazer um curso de excelência como a Universidade Mackenzie. É um exemplo para todos. O que é o DC sonha em ser quando crescer? É uma Universidade Mackenzie. Então, é um grande exemplo para nós e que sirva para transformar esses 29 mestrandos de Direito e de Administração em futuros profissionais e que a academia, o DC, ganhe muito com isso. Os mestrados trazidos aqui para a cidade são nas áreas de Direito e Administração. Para o profissional, um título de mestre é um diferencial importante. Na verdade, é uma possibilidade que os alunos têm de aumentar o grau, digamos, de conhecimento acadêmico e também criar um espírito crítico em relação ao que eles fazem, digamos, nas suas atividades organizacionais, principalmente, mesmo na acadêmica também. Não é pelo fato de serem em outra cidade que o mestrado será diferente de alguma forma. Os estudantes poderão contar com os mesmos professores do curso original, que se deslocarão até Foz e obterão as mesmas aulas que teriam se estivessem na Universidade Mackenzie em São Paulo. Igual, é o mesmo. Inclusive, nós montamos na mesma ordem que a gente leciona essas disciplinas no Mackenzie. Tanto que eu, pessoalmente, leciono a primeira disciplina, que é Ensino e Pesquisa no Direito, e assim estou fazendo aqui. Então, eu vou abrir o curso com a mesma disciplina que eu leciono no Mackenzie, em Higienópolis. O curso ministrado no Grupo DC pode ainda trazer melhorias ao cenário profissional da cidade, principalmente por ser uma região privilegiada. Sem dúvida nenhuma, um cenário a partir de uma teoria do direito, que é uma teoria circular, que pode desenvolver situações específicas da Foz do Iguaçu, pela questão do Paraguai, da Argentina e do comércio internacional, principalmente. Extremamente importante para a cidade. O mestrado também vem para suprir uma carência existente no mercado regional. Uma carência de mestres na nossa região, tanto em administração quanto na área de direito, nas duas áreas em que nós estamos atuando em parceria com Mackenzie. E em outras áreas também. É nosso desejo que no futuro venham outros mestrados e, se possível, até doutorados para a nossa região. Porque isso contribui sobre maneira para o desenvolvimento regional e local da cidade. Desenvolver a região também significa capacitar melhor os professores da cidade, os mesmos que graduam os novos profissionais do mercado. Essa é, sem dúvida, uma oportunidade muito boa para isso. Bom, a grande preocupação da UDC é com a qualificação dos professores, né? E veio acalhar essa parceria com a Mackenzie, uma instituição de ensino renomada, que além de capacitar os nossos professores também e aprimorar o conhecimento deles, também foi aberta a comunidade, né? As vagas foram preenchidas, então agora é só começar e trabalhar muito para que todos vão até o final. Esse é também um grande objetivo nosso. Para rever esta edição, fique ligado na nossa programação ou acesse youtube.com.br UDC Notícias. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo às seis da tarde. Para você, uma excelente sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho